Vem cá, será que você pode usar a mesma licença tanto no Filmora Mobile quanto no Filmora PC? Será que existe alguma forma mágica de remover as legendas de algum vídeo? Você talvez demore muito tempo durante a edição de vídeos e gostaria de encontrar uma maneira de criar pré-definições e agilizar o seu processo de criação? Eu acho que você deveria assistir esse vídeo até o final porque essas e outras dúvidas vão ser respondidas aqui no conteúdo de hoje. A Artnik 2013 mandou assim Pra mim, essa opção de cortar e ampliar está desativada. Alguém pode me ajudar? A sua ajuda acaba de chegar. Antes de mais nada, você precisa verificar se a sua versão do Filmora é a mais recente. Pra isso, você vai abrir o programa, vai clicar aqui em ajuda e vai clicar aqui em verifica atualizações. Então você aguarda, se precisar atualizar, vai aparecer uma notificação e então você atualiza. Feito isso, você vai conferir aqui a barra de ferramentas. Se a ferramenta que você procura não aparece aqui, você pode clicar pra personalizar essa barra de ferramentas. Então você vai encontrar aqui a ferramenta cortar e ampliar, que você pode arrastar e posicionar ela na sua barra de ferramentas como for melhor pra você. Agora você pode abrir a ferramenta. Então você seleciona a opção aproximar e ampliar. E aqui você vai definir o quadro de início e final, onde vai criar esse movimento de zoom in ou zoom out, da maneira que você ajustar. Cláudio Manuel mandou assim, como controlar a variação de opacidade em uma forma de um keyframe para o outro como temos no texto? Como sempre, é fácil e rápido. Vou colocar aqui três keyframes, pressionando as teclas Alt K no teclado. E eu vou alterar a opacidade entre eles pra você conseguir visualizar como que funciona. Primeiro keyframe, pressiono Alt K e diminuo aqui a opacidade. Então eu movo a agulha pra frente, pressiono Alt K novamente e altero a opacidade, aumentando ou diminuindo. Tanto faz. E no último keyframe, eu vou fazer isso novamente. Então eu pressiono Alt K e aqui eu vou modificar também a opacidade. Quando a gente dá o play pra assistir, é possível ver a opacidade mudando entre um keyframe e outro. Então ela fica mais intensa ou menos intensa. E aqui na lateral, você também consegue visualizar essa porcentagem mudando entre o keyframe e outro. Se você ainda não baixou o Filmora, já clica no link que tá aqui na descrição pra acompanhar todas as dicas que a gente tá trazendo aqui. Se você tem alguma dúvida sobre o editor, você pode deixar aqui nos comentários também que a gente pode estar respondendo em um próximo vídeo nesse estilo. Então capricha deixando todas as suas dúvidas aqui embaixo. Bruno Theodoro mandou assim, Bom, no momento em que esse vídeo aqui foi feito, as licenças do Filmora Mobile e do Filmora PC são separadas. E eu recomendo que você entre no site do Filmora pra você entender um pouco mais sobre cada uma das opções de planos de assinatura. Onde você consegue saber quais os recursos que estão disponíveis em cada uma dessas opções. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto e quiser entrar em contato com o suporte do Filmora, você pode enviar um e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui na tela. Enildo Santos mandou assim, Como salvar transição, efeitos, cores, enfim, todas as minhas configurações que eu mais uso pra não ter que fazer tudo novamente. Isso é realmente fundamental se você quer economizar tempo, editar vídeos mais rápido. E o melhor de tudo é que o Filmora tem algumas opções que podem ajudar você a agilizar o seu processo de criação. Existem algumas formas de você criar suas próprias pré-definições. Uma dessas formas é você favoritar essa transição que você sempre usa, o seu texto favorito. E assim você vai poder acessar aqui na sua guia de favoritos muito mais rápido. Outra forma de você criar uma pré-definição é você criar uma camada de ajuste. Aqui nessa camada de ajuste você pode fazer toda a correção de cor. Que aliás, se você ainda não sabe fazer correção de cor, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso e ele vai tá aqui no card pra você ir lá assistir depois. Você pode também adicionar efeitos e filtros nessa camada de ajuste. E depois que estiver tudo pronto, você vai clicar aqui pra salvar como personalizado. Você vai colocar um nome pra sua camada de ajuste. Então ela vai ficar salva aqui no editor pra que você possa usar sempre que você quiser. Então você pode simplesmente arrastar aqui pra timeline pra aplicar esse padrão de cores que você criou em todos os seus projetos muito mais fácil. Você também pode usar um clipe composto pra salvar uma pré-definição. Por exemplo, se eu cortar essa camada de ajuste aqui ao meio e adicionar uma transição entre elas, eu tenho um efeito de transição que eu posso simplesmente adicionar aqui em cima da minha timeline pra que ele seja aplicado no meu projeto. Eu posso selecionar esses arquivos, clico com o botão direito e vou até criar clipe composto. E pra que não seja só um clipe composto que vai aparecer nesse projeto e depois vai sumir, você pode clicar com o botão direito sobre ele e então você vai vir aqui em salvar como clipe composto personalizado. E assim ele vai ficar salvo no editor pra que você possa usar sempre que você quiser. Bernardo mandou assim Olá, eu gostaria muito de saber uma forma de tirar as falas e deixar só a música. Teria como? Tem. Talvez você ainda não conhece, mas existe uma ferramentinha do Filmora muito fácil de usar que em apenas dois cliques você consegue remover a sua voz de um áudio ou remover a voz de um cantor, deixar só o fundo musical, enfim, são várias possibilidades. Sempre que você quiser remover tanto a voz quanto o fundo musical ou separar esses dois elementos do seu áudio pra que você consiga usar eles separadamente, você pode adicionar o seu vídeo aqui na timeline. Clicando com o botão direito, você vai clicar aqui em removedor de voz por IA. Então você vai aguardar um pouquinho, quanto maior for o seu vídeo, mais vai demorar esse processo. E assim que a ferramenta finalizar, você vai ter o seu áudio original ainda no vídeo, o fundo musical e a voz. E nesse caso aqui, então, você pode desativar aquele que você não vai querer usar. Por exemplo, eu vou desativar aqui a voz. E a gente deixa somente a música tocando. E assim fica o resultado final. Iliária Rodrigues mandou assim Tem como remover a legenda dos vídeos no Filmora? Então, não existe uma ferramenta exclusiva voltada pra remoção de legendas. Mas existe uma outra ferramenta que é mais um truquezinho ali escondido no Filmora, onde você consegue remover diferentes elementos de um vídeo e que pode ser usado também pra remover a legenda. E é muito, muito fácil. O primeiro passo é adicionar o seu vídeo com a legenda aqui na timeline. Então você clica aqui na opção removedor de objetos com IA. Agora você vai usar o pincel marcador pra selecionar toda a legenda e vai clicar em remover. A ferramenta vai fazer o rastreio daquele elemento que você quer retirar do seu vídeo, que nesse caso é a legenda, e vai fazer a remoção. Não fica o resultado mais perfeito e impecável, mas já é suficiente pra você conseguir retirar um texto, colocar um texto diferente ali por cima. Então é mais uma ferramenta pra quebrar um galho quando você quiser remover a legenda. E basicamente você pode usar essa função pra remover qualquer outro objeto, e não necessariamente remover a legenda. Como eu falei, o resultado não fica assim impecável, como se não tivesse nada ali. Mas é uma alternativa pra você que quer tirar ali uma legenda em inglês, por exemplo, quer colocar uma legenda em português, quer reaproveitar algum tipo de conteúdo. Me conta aqui embaixo se você já conhecia e se você vai começar a usar essa ferramenta a partir de hoje. E a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau! Tchau!